Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa sim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de sentinho E eu te farei as vontades Direi minhas verdades Sempre a minha luz Que te farei o vaidoso Não supor que és o maior E que me possuis Mas na manhã seguinte Não conte até vinte Te afasta de mim Pois já não vales nada Dez páginas miradas Descartadas no meu Folhetinho Folhetinho Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Um corte de setinho Eu te farei as vontades Direi minhas verdades Sempre a meia luz E te farei o vaidoso Supor que és o maior E que me possuis Mas na manhã seguinte Não conte até vinte Te afasta de mim Pois já não vales nada Dez páginas miradas Despertada do meu Folhetinho E que me possui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto